Pessoal, bom dia, quase boa tarde aí, porque ainda não almocei, mas estou indo ali para casa puxar a boia rápida e voltar para o Congresso para a discussão da nossa reforma da Previdência que se faz tão necessária e importante para o Brasil. Claro que com algumas questões excepcionais a serem respeitadas, com relação a polícia civil, polícias militares, as forças armadas, aos professores, aos usuários do DPC, que tudo isso com certeza será humanizado nesse debate, que logo logo será travado ali no plenário Ulisses Guimarães, da Câmara dos Deputados. Mas hoje me trago aqui uma preocupação e uma tristeza de ver o meu Estado voltando à era do coronelismo, aonde o governador quer, o governador faz, com o silêncio da Assembleia, com a conveniência do seu vice, com a irresponsabilidade sua própria. Ele não cansa de querer perseguir os delegados, os policiais civis, da nossa valorosa Polícia Civil do Estado de Tocantins, que vem combatendo os seus atos. Agora eu falo para ele diretamente, é os seus atos de corrupção, da sua quadrilha que ele instalou no Palácio Araguaia. Hoje o Palácio, a Casa do Governo, a Casa do Povo no Estado de Tocantins, virou uma verdadeira QG da corrupção no Estado de Tocantins, aonde personalidades escusas, nebulosas, como seu sobrinho Claudinei Quirino, que será logo logo delatado pelo Geraldo, esse seu superintendente que foi preso junto com a sua filha e teve celulares apreendidos, mostrando conversas entre ele e esse tal de Claudinei, que já foi no seu governo Mauro Carles, secretário de infraestrutura, e é o seu braço forte na corrupção ativa no Estado de Tocantins, não ter um medo de enfrentá-lo aqui na rede social e nas tribunas, que faremos logo logo à frente, com essa falta de respeito de vocês, que agora nos cria indignação, mas nos encoraja para ir para a tribuna, como os deputados, enfrentar você, porque enquanto você pode ameaçar delegados de expulsá-lo de seus concursos, a mim você só pode me peitar em uma eleição daqui a três anos, que faremos, mas até o mandato em que Deus me proferiu junto com o povo do Estado de Tocantins, nós faremos em tribuna e em qualquer demanda e ambiente que você se faça necessário e crie coragem de me enfrentar. Eu não aceitarei, como deputado federal do Estado de Tocantins, e legitimamente representante dos votos que obtivem no Tocantins e dos tocantinenses, essa situação de ver você perseguindo delegados, ameaçando de expulsão. O que é isso, rapaz? Dê respeito. Quem não deve, não teme. Qual é o problema seu de ter secretários como o doutor Moza, como o doutor Guilherme Rocha, como outros tantos delegados e delegadas que enfrentam aí essa corrupção que é um mal enraizado do Tocantins, que faz com que falte medicamentos nos hospitais, que falte pagamento de professores, de vigias de escola, combustível e maquinário, pneus e maquinários a servir o homem do campo nos municípios tocantinenses. Canto de ouvir prefeitos falar, rapaz Vicentinho, coloque recursos para nós comprarmos o maquinário, porque o governo do estado não consegue fazer uma única patrulhamento nas nossas vicinais para atender o homem do campo. Vicentinho, coloque recursos para recusteio porque a saúde do estado está calamitosa e está sobrecarregando a saúde municipais, nos municípios do interior, porque os regionais estão caos. Olha como está, como eu falei no passado, o Gufinópolis, Paraíso, HGP, Porto Nacional e Gurubi e tantos outros. Você tira da sua responsabilidade, mas joga nas costas dos gestores municipais essa atenção na área da saúde, por exemplo. Isso tudo é resultado da corrupção ativa no seu governo, na sua gestão, que começou há quase 15 meses atrás. Instituiu-se no Tocantins uma corrupção velada, porém muito maldosa, que corrompe, que tira, que denigre e que faz com que tocantinenses tenham suas vidas ceifadas por simples falta de medicamento. Mas não falta lá 30 milhões de reais para serem desviados por empresas ligadas a um superintendente que ainda nem sequer foi exonerado do seu governo. Mostra a sua conveniência, o seu convívio com a agente da corrupção. Por que você, Carlos, não exonerou esse tal de Geraldo que está preso, provado, comprovado que é um agente com sua filha, com empresas de sua, com ligação sua, usurpando o horário público, esse horário que ele usurpa para dar sabe lá a quem? Eu sei. Não falo aqui porque ainda não posso provar material de forma material. Mas tenho certeza que a polícia civil não se fará envergada em medo ou em receio pelas suas pressões, pelos seus achincados e suas ameaças. E logo, logo, teremos aí delatores no Tocantins, celulares com mensagens trocadas entre esse agente da corrupção e secretários do seu governo, para que o tocantinense saiba de fato quem é esse Mauro Carles, manso em fala, mas agressivo em ações de bastidores do submundo da corrupção no Tocantins. Então, aqui é a minha solidariedade. E vamos ao enfrentamento na tribuna, nas redes sociais, a esses achincales que vêm sofrendo os policiais civis, a polícia civil, os combatentes a se propor a combater essa corrupção enraizada, como aqui falei, no meu Tocantins. Então, toda a minha solidariedade e a nossa, o nosso ombro amigo, a polícia civil, aos delegados perseguidos, ao Dracma, em especial ao nosso Tocantins. Vamos ao debate e vamos ao enfrentamento. Agora é pra valer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.